Fala meus alunos, aqui é o professor José e no vídeo de hoje vamos estudar a linguagem dos mapas. Sou o professor José e bora para o vídeo. Primeiro ponto, vamos trabalhar as convenções cartográficas, que com a necessidade de reproduzir com fidelidade em um mapa as características de determinado espaço, levou os cartógrafos a desenvolver uma série de códigos ou convenções que são aceitos internacionalmente. E por isso que o mapa, ele geralmente pode ser compreendido independentemente do país em que foi produzido. E os símbolos, figuras, desenhos, cores, linhas ou rachaduras dispostos no mapa têm a finalidade de reproduzir as características de um determinado lugar. As áreas dos rios, lagos, mares e oceanos, por exemplo, eles são representados na cor azul, os aeroportos com desenho de avião, as florestas e matas em geral na cor verde, as rodovias com linhas e traços. Os significados desses símbolos, ou seja, dessas convenções, são explicados no mapa por meio de uma relação chamada de legenda. onde, nesta imagem, eu trago algumas convenções cartográficas, que muitos mapas têm algumas dessas convenções cartográficas. A primeira, essa com a linha azul, como já diz aqui na legenda, aqui rio, significa rio. Essa aqui é uma linha vermelha, rodovia. Essa com linha dupla, significa rodovia com pista dupla, que também a cor é vermelha. A ferrovia significa esse traço preto, que tem cortado aqui, que significa ferrovia. Esses traços cortados, significa limite interestadual. Essa linha escura, limite internacional. Esse ponto escuro, entre círculos, significa capital de estado. Esse ponto escuro, significa cidade. Já esse ponto escuro, entre quadrado, dentro do quadrado, significa capital de país. O avião, como já tinha dito, significa aeroporto. Essa âncora, significa porto. Esse triângulo, significa pico. Esse retângulo escuro, significa uma barragem. Esse retângulo, dividido em partes escuras e claras, significa barragem inclusa. Já esse semiárculo, essa seta mesmo, com essas partes vermelhas, significa frente quente. Já essa linha, com esses picos azuis, significa frente fria. E já esse retângulo, com traços azuis, significa áreas alagadas. Essas são algumas das convenções cartográficas que vemos em mapas. E esse foi mais um vídeo e até o próximo.